A ação da polícia aconteceu na manhã desta quinta-feira, nesta boate que funciona no bairro Novo Horizonte, em Linhares. No local, foram encontrados cerca de 3 mil reais em dinheiro, drogas, armas de fogo falsas, aparelhos celulares e outros objetos. Três pessoas foram presas. Segundo a polícia, o imóvel funcionava como casa de prostituição. Uma adolescente de 17 anos foi encontrada no local e confirmou que fazia programas sexuais. Ela foi levada para o conselho tutelar do município. Dois proprietários e um gerente da casa noturna passaram toda a tarde desta quinta-feira aqui na Delegacia Regional de Linhares, prestando depoimento. Mulheres que trabalhavam como garotas de programa no local também foram ouvidas como testemunhas. Segundo a polícia, os presos nesta operação serão indiciados por três crimes. Em sede policial, eles vão responder pelos crimes de manutenção de casa de prostituição, manter casa de prostituição. Rufianismo, de modo que os donos da casa de prostituição se aproveitavam, alferiam lucro com a prática da prostituição pelas meninas. Eles vão responder também por favorecimento da prostituição de adolescente. Uma vez foi constatada a presença de um adolescente na casa que estava praticando programas, não no momento, mas que já há algum tempo estava na casa praticando programas. Então, em sede policial, eles vão responder de início por esses três delitos. Segundo o delegado, após serem ouvidos, os suspeitos serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. A ação, realizada em conjunto entre as polícias militar e civil, contou com várias denúncias anônimas. Todas as nossas apreensões de armas, de drogas, são fruto de uma parceria, de uma integração entre a polícia militar, a polícia civil, a prefeitura, as secretarias no geral e a sociedade de forma geral. A sociedade vem denunciando, não está sendo conivente com a criminalidade, com o tráfico de drogas e é muito importante evitar a denúncia mesmo. No local onde funcionava a boate, ninguém quis falar sobre o assunto.